O Felipe tem lá, exatamente, só um instantinho, esse pai que vai falar aqui, ele é uma pessoa muito conhecida, muito querida, muito envolvida aqui na cidade de Maringá, tá? Que é o turquinho, a família deles são donos do Monte Líbano, aquele restaurante que tem em frente do Parque do Ingá. Acontece o seguinte, descobriram que o menino dele tem leucemia e ele precisa de sangue, urgentemente, porque não pode ser, tem que ser sangue novo. Então o desespero é grande e o pai resolveu fazer um apelo. Vai turquinho, dá o recado, vamos ver. Primeiro, agradecer aos meus amigos, aos meus irmãos, a equipe médica do Hospital Paraná, nas pessoas do doutor André, da doutora Thaís, da doutora Renata e do doutor Aquiles. Agradeço também ao Walter do Banco de Sangue do Ombosco e peço para que as pessoas que tenham a disponibilidade de ir fazer a doação, ligar no 3262-8100 por conta da validade deste sangue. Deus te sangue. Então, é... Ó, o Deus, as bênçãos e a minha gratidão a todos vocês que estão junto com a gente nessa passagem. O Banco de Sangue fica na cidade de Leria 374. Muito obrigado a todos, de coração. Você viu só? O que me chamou foi a frase que ele falou. Agradeço a todos vocês que estão comigo nesta passagem. Isso é uma passagem. Isso vai passar. É a esperança dele. E vai. Vai com o apoio de todo mundo, das orações, da persistência, do pensamento positivo. Não é uma hora simples. Imagina o dia dos pais, que o turquinho que acabou de falar passou. É fácil não, gente. Pelo amor de Deus. Mas vamos na fé. Quem puder ajudá-lo doando sangue, é ótimo. Vai fazer um grande favor para ele, para a família, para todo mundo que gosta do rapaz que está precisando do sangue lá. Atenção a unigai.